Temos o Padre Luís que queremos homenageá-lo simbolicamente pelo trabalho e o esforço que ele fez e de dedicação a esta freguesia, atribuindo-lhe o nome de uma rua e ao mesmo tempo dá-lhe os parabéns porque faz anos e nós escolhemos precisamente esta data do seu aniversário para este gesto simbólico, mas é expressivo da nossa vontade e eu tenho que o dizer, posso dizer, Padre Luís, que o Padre Luís não era muito de acordo que se o colocasse nada alusiu ao seu nome, mas nós, a Câmara e Junta de Freguesia, que eu muito agradeço também à Junta de Freguesia, quer ao João Roça, quer à Pátria e à Ana, também pela iniciativa deles de assumirem o facto que a comunidade merece este reconhecimento perante o Padre Luís Jaco e, portanto, é nesse sentido que nos encontramos hoje aqui todos. A ideia surgiu da parte do nosso Executivo, do Presidente da Freguesia, depois de algumas conversas, alguns diálogos com o Presidente da Câmara, achamos por bem de reconhecermos o tempo em que o seu Padre tem estado nesta comunidade, o trabalho que ele tem feito por esta comunidade, acho que era merecedor de fazermos uma homenagem. Claro que nós íamos fazer algo mais abrangente, mas como todos nós conhecemos o seu Padre, ele não gosta muito dessas obras de grandezas e então fizemos algo mais simples, em que ele concordou, demos o nome dele a uma rua, achámos que é mais que merecido e ele também concordou, por isso acho que é gratificante. Ora, esse convite foi realmente muito inesperado e recebi assim um bocado de contrariado e até que arrendi mal, quando, além da ruína, falava que já tinha que pegar uma estátua montada e eu até que quase o estretei mal, é o meu costume, o meu estilo, mas sou o facto de entre estas manifestações, embora é necessário muitas vezes registar para a história alguns acontecimentos, mas às vezes nem são os mais importantes que ficam registados. Às vezes ficam os grandes personagens e aqueles que trabalham, aquela gente que está no terreno, esses são sempre esquecidos. As inaugurações, geralmente quem vai inaugurar é gente que nunca fez nada, não é o caso, mas utilizo as inaugurações para esses, enfim, para esses cultos de personalidade. sempre fui contra o culto da personalidade, nunca gostei que se andasse aqui a eternizar as pessoas e apesar de que esteja aqui quase uma vida eterna, sei que a vida eterna não assusta ninguém, eu ter uma vida eterna, mas estou aqui há 53 anos, vou fazer qualquer dia, aqui há 8, 15 dias, 54 anos que cheguei aqui, aqui a Niciada e portanto, se calhar nunca nenhum padre esteve aqui 54 anos, últimos séculos, grau de trapaceio, mas isto não era a razão para ter uma rua, talvez porque me tenha importado um pouco por este local aqui assim, onde isto era um carreiro, quando eu cheguei em 68, que nem os carros chegavam cá abaixo, enfim, portanto, não esperava esta homenagem de forma alguma, mas de qualquer maneira, acabei por agradecer, porque acabei por aceitar como um gesto que de facto devia ser mais em conta do parque, mais as freguesias e o povo que dêem a este local, que é o local onde está a igreja, que é o antigo lugar do assento, que é o assento da freguesia, como atrás do Pelarinho, era o assento histórico da freguesia, que foi sede do Conselho de Rebensos Soares há séculos. O dia da parte da Junta da Freguesia, que a Câmara, claro, anuiu e atribuímos, que era na Assembleia de Freguesia, que é na região de Câmara, este nome de Rua Luís Jacome, porque o Padre Luís, que está aqui há mais de 50 anos nesta paróquia, nesta comunidade, teve um papel muito importante no desenvolvimento destas terras e, portanto, depois de recuperada esta rua e o acesso à sua própria casa, também à Igreja Paroquial, à Capela Mortuária e ao próprio cemitério da freguesia, entendíamos que era mais que justo homenagear o Padre Luís no dia do seu aniversário, dando-lhe o nome desta rua, para que ficasse para a posteridade. E, portanto, aproveitamos o facto de estarmos neste momento a inaugurar esta rua. Hoje é um dia importante para a população da nossa freguesia. Vamos inaugurar uma obra pequena, mas de grande significado para a nossa comunidade. Escolhemos o dia de hoje por ser uma data especial, pois é o aniversário do nosso Parque e aproveitámos para lhe prestar uma homenagem pelo trabalho desenvolvido em prol da nossa freguesia. Neste sentido, decidimos homenageá-lo, dando-lhe o seu nome a esta rua. Isto era uma praça, já existia, o pavimento estava bastante deteriorado, não havia esta proteção deste agredimento, não havia jardins, não havia nada, então, através com a Câmara Zipal e a arquiteta da Câmara que fez um trabalho excelente de desenhar esta belíssima obra, uma obra, para ver se temos o nosso Plurinho, que é uma obra antiguíssima, e achámos também que o devíamos preservar a nível de segurança, também, porque a parte existente na envolvência por ver se tinha que usar os altos acidentes, e o facto de lançámos aquela praçazinha ficou só a guardar a segurança e também ficou um espaço bonito de se visitar, de estar, por assim dizer. Acho que está aqui uma obra de referência, que a nossa freguesia há tanto ansiado, acho que é merecedor a nossa comunidade e claro que a Câmara Zipal teve aqui um papel importante. Bom, este Largo teve uma intervenção, em termos financeiros, de valores próximos de 60 mil euros, para requalificar, ordenar o trânsito, requalificar e melhorar a acessibilidade e também a zona de estacionamento deste espaço, de acesso à freguesia paroquial, à Igreja Matriz, aqui da freguesia de Caniçada e ao mesmo tempo também ao cemitério e à Capela Mortuária. Este espaço precisava de facto de ser requalificado, quer o seu piso, quer o espaço envolvente, e os acessos pedonais, como podemos ver, foram melhorados de uma forma substancial, ficou um Largo muito bonito. Portanto, temos aqui também o pelourinho, que já é centenário e que ao mesmo tempo ficou bem integrado neste Largo da Senhora do Rosário, este pelourinho, e de certa forma também traz e traduz a cultura desta freguesia e portanto juntamos dois a um. Nós temos uma prendinha para dar ao seu padre, que é merecedor do seu empenho, da sua dedicação e ao nosso reconhecimento como comunidade. Obrigado. 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 Obrigado.